Voltamos? Não! Não? Ué então tá bom Não voltamos pessoal No último episódio de Zelda Ocarina dos Naberto Z Nós descobrimos que o O árabe dominou o mundo com o Estado Islâmico E a gente tá procurando O meio de chegar no próximo templo E agora Tjokin? É esse ataque bom É esse ataque bom que você nunca usa Esse ataque bom que eu tenho que aprender a usar Por favor Você lembra do que os carinhas tinham falado A última vez? É eu acho que a gente tem que ir pra Floresta Mas só que você não consegue alcançar o templo por enquanto Você lembra que a gente A última episódio a gente parou no cemitério Você lembra? Que a gente leu o diário do cara lá que ele tem uma coisa que estica e Encolhe Que ele vai te dar É pra cá não é? É Deixa eu te contar essa coisa que estica Oh estamos crescidos Link tem 17 anos agora Ele tem um napão agora Olha ele anda meio retardado Olha ele andando Pera aí deixa sair essa telinha Isso é um negócio meio וא Então agora você tem que O coveiro que morreu é o Dumpy Sim Ele falou que Tem um tesouro Que ele escondeu Você tem que buscar Tá Não vou ler aqui de novo Não se descubra onde está esse tesouro Onde será que está aqui? Ah, vai estar em uma dessas... Ai meu deus. É um Poe. Oxi! Tá bom então, né? Vai estar em alguma dessas covinhas aqui, né? Isso. Eu não lembro como é que puxo. Todas as relações são um Poe. Ai. Errou! Errou! Eu acho que vai ser um que tem tipo umas plantinhas. Eu sei qual que é. Opa! Não é essa. Essa foi a que a gente foi. Você pegou o escuro. Vamos brinca. Morre! Existe mira, né Dioguinho? Ah! Ele fica fugindo. Isso ignora ela. Olha esse bug também. Não é bug. É um fantasma. É ele que faz isso. É a habilidade dele que fica invisível. Fala nos fantasmas, vai medir uma coisa. Eu não tinha que pegar uma coisa aqui? Não é isso não? Não. Isso é a alma dele. Você pode pegar. Você pode vender para um carinha caolho lá. É o que a gente viu da outra vez. Olha a menina. Mas tem um que tem um... Opa! Esse aqui eu não tinha ele. Ai o medo de pular e ter uma aranha gigante. Vai ter. Brincadeira! Meu, eu nunca entendi. Ele pulou sozinho. Ele fica sozinho. Pra que você volta? Quando você segurar, pressiona A. Ai meu Deus. Pressione A para descer. O que é isso? Ponto de interrogação. E olha quem está na frente ali. Um aranha. Onde? Você não viu não. Ai meu Deus. Não é aranha joguinho. Eu estava zoando. Meu Deus. Então por que você falou que é uma aranha? Porque eu acho que você sofreu. Me acabou. E o Link espirrou agora. Ele é um inimigo não. Não, ele é o Dumping. Eu sou coveiro. Ah jovenzinho. Você é rápido? Você corre bem rápido? Parece um prato. Faça a minha fala. Disculpa. Eu pareço não ser rápido, mas eu sou muito confiante com minha velocidade. Vamos ter uma corrida. Me... Me siga se você tiver coragem. Ai. Corrida maluca! Vai! Vai atrás dele. Vai atrás dele. E não pisa no fogo de Satanás. O que acontece se eu encostar no fogo? O fogo é a dica para onde ele está indo. Vai rápido senão vai ter portas que fecham. Coloca a música de Ben Hill. Passou pela primeira porta. Estamos aqui. Onde ele está? Passou umas 30. Segue. Segue ele. Pega ele. Pega ladrão. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Passou pela segunda porta. Pega ele. Falta 29. Vai lá. Ai. Minha cara. Quem é vai ele? Você perdeu de vista, menino. Ele foi pra cá, né? Olha. Rápido. Você vai perder de vista. Ai meu Deus que desespero. Corre. 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 Ai meu Deus. Eu ganhei de primeira. Olha minha bunda. Uhu. O tempo dessa corrida foi 1 minuto e 17 segundos. Eu ganhei de todos de primeira. Meu pé é quadrado. Hehehe. Jalenzinho. Nem deveria estar morto. Nem deveria estar aí. Você foi muito rápido para ficar junto comigo. Hehehe. Como recompensa eu vou te dar o meu tesouro. O chamado de hookshot. Ah não. Tinha que ser o sangue infinito. Eu não morro mais. Não. Isso não existe garoto. É uma corrente que vai puxar você para lugares que você pode se prender. Isso não parece legal? Eu tenho certeza que vai te ajudar. Para de pular minha fala. Ah eu não vi que você tinha. Eu vivo aqui agora. Então vem aqui de novo outra hora. Eu vou te dar uma coisa muito legal. Ah eu acho que eu vi isso no Smash Bros. Mais uma coisa. Tenha cuidado no seu caminho de volta. Hehehe. Tem muitas aranhas. O que será? Prepare-se Joguinho. Um dos itens mais legais do Zelda. Ah. Vou pegar ele não. Vamos embora. O que será? Será que vai mostrar o Erko? O que será? O que será? O que será? O que será? Não. Agora ele usa calça. Oh. É um hookshot! É um hookshot! É a coisa que estica e engole. Agora você pode puxar você mesmo para outros lugares. Tipo o Homem-Aranha assim. Tá, e eu posso me puxar para longe das aranhas? Pode. Não. Na verdade não. Vai aí na frente. A saída. Que bloco é isso? Que bloco é isso? Fala com a Ney. Fala com a Ney. Ela vai te dar dicas. Quem? Ai. Ai. Esse não é o mesmo design que tem na porta do tempo? Para de cumprir. Eu tomei um banho agora. Faz tempo que eu não faço tão bom pra você. Deixa eu tirar essa língua. Por favor, né? Acho que ela já acabou de falar. Não, mas fala de novo. Eu quero ouvir. Ei! Essa não é o mesmo design que tem na porta do tempo? Isso é uma dica. O que que tinha na porta do tempo? O que que você fez na porta do tempo? Pra você lembrar? Sim, eu cantei uma musiquinha. Não, você não cantou uma musiquinha. Você tocou uma musiquinha. Vou cantar lá a música. Lá, lá. Quem é que tá jogando? Ai, eu cantei. Infelizmente é você que tá jogando de alguém. Ah, infelizmente. Você quer jogar? Pode jogar. Não. Acho que é você sofrendo. Ah, eu não lembro qual é. Essa aí. A música do tempo. É a música do tempo. É a porta do tempo? A música do tempo. Tá. Lembre-se disso. Você vai ver mais dessas pedras mais pra frente. Lá, lá. Lá, lá, lá. Dio que é gay. Ai, meu Deus. Que gay. Ai, meu Deus. Joguei. Errou. E... Que nada. Se quase acertou... Ué, ué. Ué, ué. Ué, Link. Cê tá fazendo merda. São três botões e é pra repetir mais uma vez, os três botões Ai, meu Deus É probado, não, é probado Aêêêêêê Ele tem memória Eu lembro que o meu nome é João Ah, misteriosamente eles sumiram Aranha Ah Brincadeira Não, como eu não sei Qual é isso? Sai de frente, se puder Se não, se tiver os corrones Se você se atrever Que lugar é esse? Uxi Tem um carinha revoltado ali, fala com ele ali Não, não fala com ele ainda não É, por enquanto, vai embora Pulei, pulei na frente Não, 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 não cai Não cai, tem um pedaço de coração aí do lado Isso Aqui? Exatamente Pula, garoto, pula Lá, 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 lá Você completou mais um coração, Dioguinho Tem quantos corações pra completar, assim? No máximo é 20 Máximo de corações são 20 corações E você ganha um inteiro, todo do dungeon São 5 dungeons Agora pode cair? Pode Não Pode Só ignora o carinha, não fala Não, se quiser falar a cor, não pode É pra falar ou não, gente? Você que sabe Depende Depende do que? Aquela portinha onde eu saio? Exatamente Acho que sim Ah, então eu vou falar o que ele é bom Ah, então eu vou falar o que ele é bom Ah, música muito louca Essa musiquinha, o Dioguinho aqui Olha onde você tá Cacaricão Gente, essa cidade vai ser muito importante Mano, esse lugar aí que o carinha tava freneticamente tocando Deve ter um cheiro de morto Que ele conecta diretamente ao cemitério Pronto, Dioguinho, agora você tem o que... Ah, e você lembra que eu te ajudei com as galinhas? Ah, você cresceu? Ah, eu não lembro de você Eu fiz um novo tipo de cuco em miniatura Eu chamo ele de cuco de bolso Tudo bem, você vai pro meu área também Já tem muita gente lá Cucos são muito bons e ficar preguiçosos Ah, dane-se o que ela tá falando, é bem importante Ah, mas você não tá pra ficar falando com o pessoal Cucu! Ela gritou Chega, tomei miniatura Ah, mas o meu cuco não está totalmente feliz agora Você, você parece que você é bom em mexer com cucos Ela não lembra de mim, Dioguinho? Não, não Um ovo Aeee, ganhei uma galinha É um ovo de bolso Ovo Mon, temos que pegar Na verdade, todo ovo de galinha é um ovo de bolso Deixa eu ver aquele sujeito ali que suspeito Ele era o morador da cidade do castelo Ele fugiu aí A gente fugiu pra ir Tá E agora a gente tem que ir pra floresta Exato Agora você tem o item necessário pra ir pra floresta Aeee, Joe Já é quem você quiser O rook shot Se quiser testar ele também Olha todos os itens que você não pode usar É então Você não pode usar estilinho Não pode usar Até o leitinho Nossa, esse leite deve tá podre Ficou sete anos no seu bolso esse leite Gente Vai filho Eu vou pôr no lugar de que? Ah, vou pôr no lugar de que? Agora, tenta usar ele uma vez Você vai ver como ele funciona Tá Ó, você tem uma mirinha vermelhinha Onde tá vermelha é onde você alcança, tá? Quando não tá vermelha você não alcança Eu quero ir pra ali, ó Onde tá o negócio Onde tá o... O monte do capeta ali E aí, tipo, pra usar é só apertar de novo É Você pode segurar aí depois Só que é só em alguns tipos de material que ele pega Tem inimigo que você consegue matar com isso Com um hit Aranha Hummm Ah, eu vou matar as aranhas Hummm Então, madeira é uma coisa que ele pega, tá? Tipo, essas... Tem que usar essas caixas aí Na caixa Gente, eu quero subir Por que eu não tô conseguindo, tipo... Por que não dá pra... Por que não dá pra... Porque é só em alguns materiais Acabei de falar de alguém Aí, ó Esse é madeira Ele gruda na madeira Tem que ser madeira Pode ser tipo baú Pode ser caixa Pode ser Só não... Porta não pode Pode ser torcha também É Mas só se for de madeira, lembra? É, esse não dá Isso pelo visto não é madeira Mas... Claramente é madeira Tá bom, vai Vamos então Ai meu Deus Vai garoto Ai meu Deus Vai garoto Eu vou Pra floresta Não Você não vai pra floresta Vai, anda Vamos pro rancho Você vai reencontrar pessoas Eu vou pegar a minha iguinha lá Minha iguinha Vai lá Vê o que que tá acontecendo lá no rancho Ah, eu vou encontrar uma das mulheres do meu área Sim Gente, eu quero encontrar a minha noiva A caipira Você vai encontrar a caipira lá 7 anos depois Só que pra encontrar a noiva você tem que ganhar a dungeon de hoje, viu? Ixi Será que é motivação suficiente pra você ganhar a dungeon? Será que você tem motivação para se casar com uma caipira? É pra frente só, né? Sim, é ali ó Na porta ali, dá pra ver ali Ai gente, não sei se vocês já são acostumados Mas eu não consigo ver essas coisas Ah, tá ali ó Já tô vendo ali ó Você tá velho? Não É pra cá? Tipo Ah, pra cá Nossa, Dioguinho Como que você não enxerga isso, Dioguinho? Ah não, tá Eu esqueci que ali que era o... Por isso que eu fiquei Mano, o pessoal aqui Já assim Meio que Você é que é cego mesmo, Dioguinho Isto tá noitecendo, Dioguinho Ai meu Deus Eu tenho que correr Ai meu Deus, o que? Aparecem aqueles esqueletos lá do mal Que isso até vem ter crescido Não Não Nossa, tá meio... Ah não Tá de boa por enquanto aqui, eu acho Opa Ai meu Deus Ai meu Deus, Dioguinho É uma galinha É uma galinha O que que vocês estão fazendo aqui? Faz uma coisa, Dioguinho Não Não Bate na galinha Não Olha só o noivo ali Quem é esse cara aí? Osh? Ué É o Luigi, lembra dele? Tem algumas pessoas em Cacarico falando rumores que eu trapaceei Talon pra fora do rancho. Talon é um mole. É o cara que era dono desse rancho. Ele roubou o rancho dele, deu o cara. Que safado. Mas, mas, não seja ridículo. Aquele cara, Talon, era fraco. Eu, o trabalhador Ingo, mandei tanta energia neste lugar. Eu não quero estranhos que nem você falando coisas ruins sobre mim. O Link nem fala. Escute, o grande Ganondorf reconheceu meus talentos e me deu o rancho. Eu vou cuidar de um belo cavalo e ganhar reconhecimento do grande Ganondorf. Quer dizer que ele gosta do Ganondorf? Diga, jovem. Você quer cavalgar em algum dos meus cavalos? Quer cavalgar em mim? Pague 10 rupias e você poderá cavalgar. Eu tenho o que tem que fazer. Tem, tem, tá. Você quer aprender? Você quer ouvir para saber como se cavalgar? Por favor. Sim. Aproxime o cavalo quietamente e fique do seu lado. Pressione A para montar no cavalo. Use a alavanca para fazê-lo correr. Quando começar a correr, pressione A para dar um tapinha na bunda. Eita, Luiz. Ele vai ficar mais rápido. Cavogue comigo. Quando você quiser pular em cima de uma cerca, acelere e siga em frente. Venha, dê um tapinha na minha bunda. Se você quiser tentar pular de uma cerca de um certo ângulo, o cavalo não vai gostar e não vai pular. Você pode pular cercas quando o cavalo estiver bem rápido. Vamos pular cercas. Depois do cavalo completamente parar, pressione A para desmontar do cavalo. Agora se divirta. Muito obrigado. Meu dinheiro. Agora você tem que pegar o cavaleiro. Quem que você pode pegar, Dioguinho? Eu quero a Epona. Aqui. É ela? Não, não sei. É a Epona. Não, é a Epona. Você tem uma música, Dioguinho. Eu sei, mas eu quero ficar correndo atrás dela. Você tem tempo, Dioguinho. Ah, tem tempo. Ah, tem tempo. Tique. 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 Qual será a música? É a da Epona, só que eu tenho que lembrar como é. Ah, acho que é a música da Epona. Ah, eu acho que a música para chamar a Epona é a música da Epona. Oh, trem bom. Oh, trem bom. Oh, trem bom. A mão do Link parece seu sanduíche. Ué. Ah, meu Deus. Monta nela. Agora treine aí. Treine aí. Olha, essas cenourinhas é quantas vezes que você pode bater nela. Yeee. Se você passar bem no meio da cerca, você ganha cinco de dinheiro. Mas tem que ser rápido. Tem isso, rápido. Oh, filho. Não foi rápido o suficiente. RÁPIDO, RÁPIDO. Vai lá falar com carinho. Você já entendeu. Já entendeu como é. Chega perto dele e fala. Mira nele. Quando você quiser desmontar, pare e pressione-a. Ei, jovenzinho. Eu te conheço? Parece que eu já te vi em algum lugar antes. Ah, não. Eu não. Se você usar zetargeting, você pode falar comigo do cavalo. Você deve ter me visto naqueles canais de webcam, assim. Porque eu já fiz uns biquinhos aí. Você está pronto para ir para casa em breve? Não. Eu quero cavogar. Não. Ou você... Estou pronto. Fala de novo com ele. Cadê a epona? Morreu. É dele ou você quer roubar a epona? Quer me pagar 10 rupias para cavalgar? Vai lá. De novo? É, você tem que fazer. Quero ouvir como se cavalga. Muito obrigado. Hehehe. 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 Ua, Luigi. Nombar, ua. Caramba, epona. Toda vez também. Toda vez. E também se ela chega por trás assim dela. Ela fica tipo... Ai, meu Deus. Esse cara tem uma espada. Ele está vindo por trás de mim. O que ele vai fazer com isso? Já era para ela ter me reconhecido. Pó, 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 pó. Ela tem uma Triforce. Sim. Agora que eu ouvi. E o que o professor... Fala com o tiozinho. Tenta passar em cima da cerca. Você vai bem no meio. Hehehe. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Tem que ser rápido. Ah, deixa eu falar com ele. Vamos falar com ele, Jackson. É, não. É, não. Dinheiro. Não, perca tempo, garota. Dinheiro não é o... O Link é rico. Na aberta é muito rico. Para. Isso. Aí. Aí. Fala. Você está ficando melhor. Que tal uma corrida comigo? Uma volta ao redor do curral com aquele cavalão. Vamos fazer uma aposta. Que tal? 50 rupees. Vai, vai. Ixi, joguinho. Ixi, vai. Ai, meu Deus. Dica, dica. O quê? Fique... Na... Vai, 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 vai. Vai, vai, Juguinho. Tá paradão. Não vá pra fora. Fica por dentro. Encostadão na cerca. Vai, fica usando a cenourinha, por favor. Vai, fica pressionando A mas não deixa acabar o último. É. Vai, vai. Não, pode usar. Só deixa um só sempre. E o cara tá na sua frente. Isso, isso. Vai, vai, Juguinho. E a gente acabou de falar pra não usar o último. É, você usou todos. É, você trapaceou contra ele. Você ficou bem na frente dele. Não faça isso na próxima. Isso foi pra você aprender. A próxima vai ser mais difícil. Maldito! Droga! Parece que eu tô com vontade de mijar. Se o grande Ganondorf soubesse dessa humilhação. Ei, você, que tal outra corrida? Se você vencer, se você vencer, se você vencer, você pode ficar com o cavalo. Não vai vencer. Por favor, use as dicas que a gente te falou agora. Esse tá sendo o episódio da corrida. Por favor. Vai! Use as dicas que a gente te deu. Vai, 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 vai. Fica usando, Juguinho. Só deixa o último. Só deixa o último. Ai, recarrega. Eu não sabia. Ai, Juguinho. Parabéns, você perdeu 50 rs. A gente te falou. Vem causando. Só deixa o último. Ah, recarrega. Uá, ha, ha. Você é apenas um criança. Wario! Bom, volte aqui com Kenora e teremos uma diversão. Ouça o que a gente te fala, Juguinho. Ah, vocês não tinham falado que recarregar alguma coisa? Mas mostra. A gente te falou. O Daniel falou pra deixar o último. Porque se acabar todos, demora pra carregar. Quero apostar 50 dólares. É isso que a gente te fala. Ouça o que a gente te fala, Juguinho. Mas eu ganho um cavalo, né? Se ganhar isso. Vai, vai. Não. Você tem que fazer de novo. E fica usando. Só deixa o último. Agora vai recuperar. Caramba. Vai, Pocotó. Vai, Pocotó. Pode ir. Muito fácil. Muito fácil. É terrível. Muito fácil isso. Ah, mas é... Nossa, realmente eu não sabia o que carregava. E ele fica te fechando. Sério? Sim. Esse agora vai ser um pouquinho mais difícil. Vai lá. Por favor, vença. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Mas eu não posso cargar. Por favor, vença. Você pode tentar mais duas vezes. Por favor, vença. Pois é. Você vai ter que vender seu corpo. Mas tudo bem. Tem que ser escravo sexual dele. Vai, vai, vai. Vai, Juguinho. Vai, Juguinho. Vai, Juguinho. Vai, vai, vai. Vai. Não me fechar não, filho. Aqui é Epona, filho. O nome desse episódio vai ser episódio das corridas. Corrida maluca. Vai, 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 vai. É mesmo, Epona. Aquela Epona. Aquela Epona. Como você... Adestrou aquele cavalo selvagem embaixo da minha nariz peluda. Eu estava... Eu ia mudar esse cavalo para o grande Ganondorf, mas eu apostei na corrida e perdi. Droga. Uaaaah. É, o cavalo é meu. O cavalo é meu. Como prometido, eu te darei o cavalo. Mas... Nunca vou deixar você sair desse ranjo. Tan tan tan... Que que a Epona pode fazer? Tem que ser mais ótimo. Calma, Epona. Pocotá. Lá, lá, lá. Usa a cenoura maldita, Juguinho. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Dioginho é gay. Dioginho é muito gay. Ué. Eu acho que você parou na frente. Eu acho que ele estava muito largo. Você está indo em ângulo, tem que ir bem de frente. Tá. Ele falou que se você vai em ângulo, seu cavalo não vai querer pular. Iiiiihihi. Ai, Epona. Tá rindo de você, Dioginho. Ai, ai, ai. E ficaremos no rancho até o próximo. Ah, ah, ah. Nossa, a Epona tá com a cabeça... Morreu a Epona. Pô, você enfiou a cabeça dela nos espinhos ali. O que, já deu tempo aí? Já, mas você só vai sair do rancho primeiro. Ah, você vai sair. Não, podemos encerrar e aí depois eu já volto... Ah, vai. Vai, Dioginho. Não, você precisa disso. E aí tá, né, Dioginho. Ah, a Galinha. Ai, não! 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 Ai meu deus! Corre Joguinho! Não! Corre menino! Se você conseguir sair, você vai ter que sair desse... Tem um outro lugar... Tudo planejado Aquelas galinhas eram todas... Ai Joguinho... É só ainda me seguindo? Então... Ai meu deus! Ai meu deus! Corra do jeito mais épico de todos! Só que não! NÃO! Ai meu deus! Foi sem querer! Mata a Epona! Mentira, você odeia Cucos! A gente percebeu... Pera, você não toma dama das galinhas? A gente percebeu isso na primeira vez que você foi pra Cacanico Que você odeia galinhas Chegou já matando elas É Eu não tomo dano! E eu ainda queria que você parasse de bater nelas e ficar lá batendo nelas Seu assassino de galinhas Vai mais... É, vai mais rápido Joguinho! Acelera só na frente do negocio Tá, elas não me matam Vai acelerando ai vai Vai! Por que você tá indo pra lá? Corre, corre, corre! Vai, 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 vai! Ah! Ai Joguinho! Joguinho! Mano, é muito tenso fazer tipo... Você tá indo em ângulo Mano, mas como é que eu não vou em ângulo? Você tem que ir bem de frente Tá, mas daqui dá, tipo Se eu fizer porque... Se você apertar as cenourinhas Ah! Ai um ano nisso Um ano? Um anos Acabou com a cara desgraçada E isso que eu nem tô mirando nele Ele sabe que você pode pular as calas Essas galinhas revoltadas ainda Mano, pelo menos eles não me matam Aieee! Um século pra fazer isso Tchau! Você roubou o cavalo Ah, você não roubou na verdade É ele que foi trapaceiro Iêey! Olha que emocionante Ah é isso I anoiteceu Acabou Ah é isso Então no próximo episódio Veja a bunda da hipona A gente vai lá pela Floresta Ah o estilo! Floresta Joguinho Tchau! 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 Tchau, Namberto!